Thiago Nunes Ardiv, superba, tal Tem que trabalhar aqui, tem Corinthians Não é o Atlético aqui Aqui é Corinthians Esse jogo pesou muito pra sequência E o Jadson Não deixou de tirar uma pra cima Do Thiago Nunes, não Tirou uma, porque o Jadson e o Ralf Assim que o Thiago Nunes assumiu o comando Do Corinthians, os dois foram Escanteados Eu falei que foi o Thiago Nunes, falaram que foi o Andres Aí tá a prova que não foi Guardiola brasileiro Tirando onda com o Thiago Nunes Foi no Instagram do Jadson logo após o jogo Metei o hashtag Guardiola brasileiro e a foto do Thiago Nunes Acho que aí fica evidente, né Favara A mágoa do Jadson com quem? Com o técnico do Corinthians Que escanteou os dois Certo? E tem mais O Felipe Melo, o Pitbull Tatuado, que vocês adoram Joga muita bola e tá fazendo foto Ele também tirou um sarrinho Nas redes sociais, mas pro time dele, né Comemorando gol e tal E tudo mais Vamos ver isso aí do Felipe Melo no Instagram dele Ai, senhor, capacita ele, Jesus Capacita ele Capacita ele Capacita ele Capacita ele Capacita ele, meu pai Vamos E ele capacita ele, Jesus E mete um monte de palavrão depois Isso é o melhor, pô Capacita ele Cepi Filha pita Gambapida, pô Repete aí, Gabriel Que eu não entendi A gente tava nesse momento de euforia aqui Morou dois É... Ah, teve também Planos para 2020 em Itaquera É Olha lá, planejamento Ganhar a Flórida Campo é riscado Ser campeão paulista é riscado Ganhar o derby depois É... Do oito, do oito E comprar mais tecido É Teve queima de fogos, né É, teve a queima de fogos Olha lá Queima de fogos Isso ali no Palmeiras Ali na palestra Itália Na palestra Itália Antiga Turiazul, né E aí na chegada da delegação Na Marquês de São Vicente Quando o time voltava Pra pegar o carro Esqueceram o Luxemburgo agora Entendeu?